mimi 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 se enemies me mimi 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 Música Música לא, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal PONTEIRA GAMER ولade dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um mod a.mence障ac pra vocês hoje aqui é o mod do comandos, beleza? Eu não sei, tem um mod de comandos pra 0.3, se eu não me engano, mas eu não sei se é o mesmo que eu vou estar apresentando agora, porque afinal eu vi ele sendo postado hoje no MCP Universo. Não basicamente hoje, o vídeo é hoje, mas o post é no máximo de ontem, beleza? Então, no caso, esse mod de comandos aqui ele é super legal, foi criado pelo Reis... Reis? Reis Disker 1001 aí, beleza? O canal dele é todos os seus sociais aí, como o Twitter, vão estar na descrição aí. E se pegar você tá seguindo esses tipos de criadores aí, que são os criadores de mod, porque na verdade... Na verdade não. Afinal, eles fazem coisa muito bacana aí, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiramente pra você abrir aqui, no caso, o lugar onde vai ter os mods, beleza? Você basicamente abrir, você vai dar primeiro o comando barra help, beleza? Barra help 1. Pronto. Aqui a gente vai ter comandos aqui, beleza? São duas páginas de comando. Não são muitos comandos, por isso que eu falei pra vocês que o mod basicamente tá em beta, mas são comandos que... Acho que nenhum outro mod vai ouvir, como você tá, no caso, conseguindo fazer chover, etc. Beleza? Aqui a gente tem, no caso, o comando aí pra você deixar de noite ou de dia. Vou até demonstrar pra vocês, ó. Time set night. Cadê? Opa, galera. Chegou a notificação sem querer. Pronto, ó. Tá ficando de noite aqui já. É só a gente esperar. Não vai ficar de noite automaticamente, porque... Eu não sei, né? Mas tá ficando de noite, beleza? Bom, vou testar outro comando aqui, que vai ser, no caso, estouro do downfall, que acho que é pra parar a chuva. E tem o downfall ali. Vamos testar ele aqui, então, beleza? Barra, down. É com dois L, deixa eu ver. Com dois L, vamos lá. Pronto. Vamos lá. Acho que agora vai precisar chover. Vamos ver. O céu tá fechando, galera. Aí a gente aproveita que tá ficando de noite aqui, ó. Vai cair os raios aqui. E não quer começar a chover, mas tá caindo o raio, galera. Então é uma coisa super legal. Não vai estar pra você, se você quiser ver raio aí, ó. Meu Deus do céu, tá caindo muito raio, galera. Olha isso, velho. O tempo fechou pra caramba aqui. Vamos mostrar logo a segunda página de comandos aqui. Vamos lá. Barra, help 2. Aqui a gente traz as informações do criador, que é o barra info aqui. Aqui a gente tem, no caso, a opção de você colocar o tanto de XP que você quiser. Dentro de outras coisas aqui, beleza? Até de limpar o inventário e etc. Eu vou só passar pro survival aqui, porque eu quero ver se eu vou morrer ali ou não. Game mod. Zero, acho que é isso. Deixa eu ver. E é, ó. Passa certinho, galera. Se tem que comprar pra um raio, não caia aqui em mim. Afinal, esse mod aqui tá super legal. Mesmo tá fazendo uma par de raio, velho. Muito legal. Acho que no MCP Master tá caindo tanto raio assim, beleza? Vamos testar essa parte do XP logo pra gente ver se já tá funcional. Apesar que tudo que eu vi aqui tá funcional. Vamos lá. Não sei se tem que colocar entre aqueles sinais ali ou não. Eita, galera. Levei um raio aqui, hein? Ou foi um mob? Foi um mob, galera. Foi mal aí, então. Então, basicamente, é isso aí mesmo, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe seus deditos. Muito obrigado pela aposta para o canal de São Férias. Arruma aí 17k, a gente consegue, galera. Se inscreve no canal aí. Me siga nas redes sociais, conta na descrição. E é isso aí mesmo. Falou!